A Funko lançou a nova linha de bonecos guardiões da galáxia volume 2 E entre elas tem o boneco da vilã, a Aisha Quer ver como ficou? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Muito fofo são os bonecos Funko Tem versão de tudo, cara Fez sucesso virar Funko Até tô esperando a minha versão aqui, né? Mas ainda não chegou Agora quem chegou foi a versão dos guardiões da galáxia volume 2 O filme só chega lá no dia 4 de maio Mas você já pode ter em casa os novos personagens, incluindo a vilã Aisha Aisha, eu acho que é assim que se fala o nome dela Olha ela aqui Ela ganhou a versão Funko também Quer conhecer um personagem antes dele chegar nos cinemas? Então procura a linha de brinquedos e de produtos relacionados àquele filme E uma delas, que entrega muito sempre também, é a Funko e as action figures relacionadas aos filmes Então vamos lá O OptaGeek tá sempre de olho E você se quiser saber mais sobre Guardiões da Galáxia É só colocar Guardiões da Galáxia volume 2 OptaGeek Depois curte, compartilha, se inscreve E clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo Espero na próxima, pode ser a qualquer momento Tchau